Para, para tudo, meu amor, eu tô louca hoje, tô transtornada e hoje vem comigo que a gente vai bater um assunto Que isso, meu amor, tem na cabeça dos brasileiros, dos caras, das meninas Hoje eu quero saber se o tamanho do pau importa, o que importa na hora da relação sexual Então vem comigo, faz ouvir até aqui pro canal Ei, tô louca hoje, tá? Vamos lá, começou Silêncio aí toda Tô aqui com a Júlia Machado, tá? Pra quem não conhece, a dona da música Quando sua bunda tiver esse movimento, a gente conversa Mas hoje a gente tá conversando um assunto bem diferente, tá? Hoje eu quero saber se tamanho do c*** importa pra você Importa Por que importa? Porque se for médio, grosso, te satisfaz? Satisfaz Safadinha, né? Vem comigo, vem comigo, vem comigo E Luana, pra você, a grossura e o tamanho do c*** importa? Importa demais até Então vai lá, e se for um c*** pequeno? Ah, se fazer direitinho, babado, se fazer gostoso, aí vai Porque tem muito homem que também não sabe fazer, né? Então, ó, tem gente também que tem muito grande, exagerado e não faz porra nenhuma Então, para aí, mas o que é fazer gostoso? Fazer gostoso é sentir prazer É, pra entender, não é como isso, pra mandar um carinho, vai passando a mão Então você é ex-fete, né? Aí o boy tem que fazer o que? É exatamente isso aí, ela tá falando de prazer Não, calma, calma, ela tá me deixando confusa Tão me deixando confusa, já tô louca, tá? Tô ficando louca, ramo um pra outro, vamos pra chapéuzinha Chapéuzinho vermelho Tem carinha de safada, né? Mas ao mesmo tempo, santinha Chapéuzinho, eu quero saber pra você Se um tamanho de 22 centímetros, grosso, com veias, porta pra você Vamos diminuir? Não precisa disso tudo? Então vamos lá, vamos ser mais acessível, né? A maioria dos homens brasileiros hoje tem média do tamanho do c*** De 14 a 16 centímetros E 18 A média do brasileiro é 13 Então o dele é 13 E se ele tá falando que é 13, fia Amigo, eu tô fora da média, entendeu? Duvido, sempre tá fora, truque Isso deve ser bebida Peguei não Que história é essa? Peguei não, amiga Não solta a larica, não Não solta a larica, vamos lá, volta, volta 17 centímetros, consegue te fazer chegar no algasmos? Eita, algasmos Não, né? E aí, amiga? Não vai ser o tamanho, mas sim o jeito que ele fizer comigo Olha lá, para na raba Aquela tem cara de safada Essa tem cara que dá uma sentada, uma borboleta paraguaia e cai toda estronchada Assim, ó Cator, né? Então, Jaque, eu quero saber sim o tamanho para você Vamos supor, ah, o cara não tem um pinto muito grande Mas o pinto dele é bem largo, bem suculento, né? E aí, amiga? Amor, seguinte, se for um tamanho muito, muito, muito grande É capaz de ir para o pronto-socorro Que me dá labirintite E se for de sexo muito selvagem Eu vou acabar desmaiando, entendeu? Sério? Claro, imagina E vai lá e tá E vai E aí, eu tenho labirintite Eu acabo de sair Ela é nervosa, vamos para a outra Não, não Vamos para a outra É nervosa Jilly, não é isso? Jilly é safatinha Jilly tem cara de mulher de reality Que chega que vai pegar Ela tem cara de mulher que chega no reality e faz acontecer Jilly, eu quero saber para você se o tamanho do... Interfere alguma coisa na hora que você for transar com ele Ai, eu não acho Eu acho que se souber fazer direito, tá tranquilo Tá E de 16 a 24 centímetros Qual o tamanho? 24, tá louco, amiga Mas nem sei que tudo Existe assim Pega o peragipá de uma vez Pega o tronco ali da árvore Silêncio É o quê? É jegue? Não, eu quero saber Se entre 16 a 24 Qual o tamanho de isso Olha, 16 já tá bom Até porque meu tamanho aqui não suporta muita coisa Mas se deu fez, fia, cabe Vamos ainda não Eu ia sair, mas vou pegar a mais safadinha na casa A mais sonsa Que ela chega roxa Do nada ela desaparece Do nada ela entra numa toca e sai roxa Tá? Tá larica também Pega os machos das amigas O nome dela é Mandinha do Sucesso O que você quis dizer com isso? E aí, Mandinha? Hoje eu quero saber pra você Não ria, não Hoje eu quero saber pra você Se o tamanho do pinto do homem A grossura, a largura Importa pra você na hora do sexo Importa uns 80%, eu acho Por quê? Porque se o boy não saber fazer, a gente faz Morta, tu vai passar Tá vendo como ele se calou a peste? Vem comigo Vamos atrás do nosso... Vamos pegar a buchuda Vem cá, buchuda Não corra não, buchuda Não corra não Começa logo no amor Carol Carol Gente, dá pra vocês ver que a Carol gosta muito, né? Ela gosta tanto que até grávida ela tá Foi sem querer Sempre é sem querer Carol, hoje a gente quer saber, tá certo? Se o tamanho do... A grossura importa pra você na hora do sexo Um pouco, né? Um pouco Então vamos lá É 50%, 50% 50%, 50% Que tem muito grande que machuca, né? O povo diz Mas tá bem pequeno é ruim Então numa média de 14 a 21 centímetros Qual o tamanho você escolheria? Olha o tamanho do toy Se tu falo errado, vai ser babado De 14, né? De 14... Não sei, 16, 18, dá bom 14, né? Eita Eita, pede Tu me... Eita, agora eu tô nervosa Porque eu já vi Eu já vi o Esclay falando bastante hoje Desse assunto Mas aí eu quero saber Fiquei curiosa agora Pra você tem que ser mais de 18 Não, não Eu sou bem tranquilo Tipo, eu não gosto de dar pra um cara Que tem um volume muito grande Mas também não muito pequeno Porque tipo assim, né, meu amor Eu tenho um ano, não é uma borracha Mas 17 17 com veia É bom Com veia Não pode ser sem veia É, tem que ser com veia Então quem tiver assistindo o vídeo aí E tiver 17 com veia Fala lá comigo Agora eu vou pra mais... Ei, não deixa não Que foi? A rainha da puta Você, meu amor Vem cá, Yarla Gente, hoje eu tô com a Yarla Souza E hoje eu quero saber Né, vou perguntar pra ela Eu já sei Mas vocês vão saber A Yarla O tamanho do... E a grossura Importa pra você na hora do sexo? Muito Muito? Muito Então vamos lá Se tem um boy que tá falando contigo E o boy te manda um luz, né? Do nada o boy manda um luz E o boy tem uma bebita de 16 centímetros Você vai transar com esse boy ou não? Não Não vai? Não Já sabe, né? Tu que tem 16 perdeu toda a chance Amiga, agora sim O tamanho do pau ideal Que você acha que te satisfaz Faz você gostar gostoso e tal 19, 20, 21 É fim Se Deus fez, cabe, né? Boa noite Se Deus fez, cabe, né? Agora vem comigo Arrumar atrás da Azul Para tudo, cavalo Para tudo, cavala Vem cá, se levante aí Que hoje eu tô com a Jéssica Gente, mais conhecida como cavala Tá certo? Então você sabe, né? Cavala é uma mulher zona potente Que aguenta várias coisas Então eu quero saber hoje, cavala Pra você O tamanho do p*** E a grossura do p*** Homem Serve Tipo, se te satisfaz Se o tamanho? É, o tamanho é a grossura Eu prefiro grossura do que tamanho Prefere grossura do que tamanho? Então vamos lá Chega um boy pra tu O boy tem 16CM Mas é grosso, suculento Você faz? Prefira Esse boy vai te fazer gozar? Vai Eu acho que sim, né? Depende Você acha que sim? Vem cá, Tog Não corra não Ei, Tog Não corra não Vem cá, vem cá, vem cá Vem rapidinho Então, deixa eu tocar a ideia aqui Gente, o Tog, né? Vamos tirar a curiosidade Curiosidade das meninas hoje Vamos Hoje eu perguntei pras meninas Porra, rapaz Porra, rapaz Porra, na minha frente não Mas eu acho que ela se fofoca aí, velho Por quê? Não, porque assim Eu vi boasco Você deixa uma mordida aqui Às vezes Às vezes deixa roxo por aqui E aí? Você E eu, o que você tem a dizer? Tô sabendo disso não No talão? Não Vamos dar de assunto Você me chama Eu tô aí Deixa eu ir ali Voltas meninas Vem Gente, até o patrão eu peguei pra estar no vídeo hoje Gente, eita Só tem safadinha aqui Oi, Togêzinho Olha Gente, essa é a moranguinho Essa é a tiririca Da Nara 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 Vem a cara Gente Gente Bem rápido Nara Olha Olha pra mim, Nara Como vocês conhecem, Nara A nossa paraguaia Queridona Que abre a fecha Nara, hoje eu quero saber Se o tamanho do Que a grossura Importa pra você Na hora do sexo? Olha bem pra essa câmera aqui, ó Bem pra essa câmera Olha bem pra essa câmera, Nara E aí, Nara? Eu acho que Que não, né? Acha que não? É Então um cara de 14 centímetros Te dá prazer? Não É que eu nunca consegui medir isso Sério? Vou te ensinar então a medir Ó Ó Um palmo Você sabe, Maria? É de... Que? É É Eu pego Eu quero saber de novo Calma Maria, você sabe o tamanho? Aham Não, vem cá Vem cá Vem cá Vem cá com tudo Tog fugiu Tog Meu Deus Já que ele falou Tog Presente Eu vou correr Ai, ele foi Vai, vai, vai Cadê ele? Ele põe de uma pra lá Ai, meu Deus Toguro Toguro Não, não, não Agora você fica aí Que eu vou fazer loucura Meu Deus Corta, corta Acabou, gente Já deu Caralho Olha isso Por que que você se entregou? O que que aconteceu? Não entendi Então, vamos lá Eu perguntei se o tamanho e a grossura importava Ela falou Que não se lembra mais E quer ter um replay Não Calma Por que que você se entregou? Não falei nada? Falei que ela sabe que alguma amiga falou pra ela Por que que ela... Oh Por que que ela bate no ar? Oh Maria, fala pra mim Foi sua amiga que falou Ou seus olhos viram pessoalmente? Não só o meu olho Com a minha mão Com a minha boca Eita, peste E a sua vai pra cá É Olha a cara do primo virgem Se motiva, porra Por que? Meu Deus Tu tá vendo aí? Tu tá morrendo Vamos lá, vem cá, vem cá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Agora vamos tirar a tua virgidade agora 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 Agora? É agora E aí Maria Você consegue tirar a virgidade de Lucas agora? Eu vou ter que chamar a ajuda de internal Não Fica aí que eu vou trazer mais uma Então traga Fica aí Fica aí Ela tá toda a sua Fica aí Lisa, vem cá Agora Você tem um grande desafio Vamos tentar descabassar o primo virgem Meu Deus Eu sei que você é bem safadinha Que você gosta de descabassar as pessoas Não corra não Então toga e vem cá que o Lucas correu Vem cá Vai correr o faranho Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Lucas Vem cá Vem cá Vem cá Oi Lucas Eu cheguei lindo Eu cheguei Eu cheguei lindo Ela chegou Eu cheguei Ai logo Lucas Abre o Lucas Lucas eu cheguei Lucas eu vou falar com a Simone Simone eu tô achando que o seu filho é bicho igual eu viu Pia Eu vou entrar Vem cá Eita como tá avançosa Olha você Vem vem Lucas Sai Sai aqui Só pra gente fazer um teste Vem Vem logo Medroso Caralho O boy vai morrer virgem É isso? Júri Hoje a gente tem a missão De tirar a virginidade do Lucas Vamos ajudar ele Você quer participar? Ai vai ajudar a gente né Ele abriu a porta Ele abriu a porta Isso é um bom sinal Oi Lucas Oi tudo bom? E aí? Calma aí Calma aí Vem cá Lucas Vem cá Vem cá Vem cá Vem aqui Vem 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 Fica aqui Vamos lá Vem cá Júri Vamos supor Se hoje Fosse o último dia da sua vida O último O último Ou você Beijaria Uma das meninas Ou você morreria Foca na cara de todas Tá certo? Maria safadinha Elisa tiririca Júri safada dos peitinhos Piscar Ei Não corra não Lucas Ele é o que? Não foge não Vai Pode ir pra lá Vai Vai Logo Vai Não 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 Lucas Tchau 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 Tchau, tchau.